Super Toast by Instinct Sou Patrícia Silva de Instinct e vou falar-lhe sobre um software que permite monitorizar doentes à distância e partilhar uma citação. Hot Toast Com o objetivo de reduzir as deslocações dos doentes aos hospitais e de poupar tempo aos médicos, o novo software da startup portuguesa Uphill monitoriza doentes à distância. Através de SMS e e-mail, a assistente digital Healy avalia todas as semanas o estado de saúde dos doentes. Com base em perguntas simples sobre sintomas, interpreta a informação para automatizar decisões, por exemplo, agendar automaticamente um eletrocardiograma. As equipas médicas são alertadas se houver sinais de alarme, com a vantagem de receber diretamente recomendações sobre como atuar. Se o doente perceber que há um agravamento de sintomas, pode também ele próprio alertar a equipa de saúde, sem ter de esperar que o contactem. A Healy permite aos profissionais agendar comunicações com os pacientes, como o envio de alertas e a recomendação de materiais educativos. Um dos grandes objetivos deste acompanhamento permanente é evitar o agravamento de sintomas e hospitalizações que são muitas vezes prolongadas e dispendiosas. O software está a ser utilizado em seis hospitais portugueses, em áreas clínicas como o cancro coloretal, cancro da mama, insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar. Deixe também uma citação do investidor de Silicon Valley, Vinod Kozla. Em 2025, 80% das tarefas dos médicos vão ser feitas por máquinas e algoritmos de machine learning. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt Supertoast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.